1, 2... Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz A menos leva nem os tomos a me torturar Fotografias recortadas em jornais de folhas Ao me irudir Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil, pois existe um grão desvio Há tantas violetas velhas Sem um colibre Ele é usado, ele sabe Uma camisa de força Ou de fênus Mas não vou gostar de nós Apenas um cigarro Nem vou te beijar Gastando assim o meu batom Oh, 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 oh E autistic Oh, 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 oh Agora eu pego um caminhão, na lona voa no caute outra vez Mas sempre fui acorretado no seu calcanhar Meus vinte anos de boy, that's over baby Freud explica Não vou me sujar, botando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetas, já passou pelo carnaval Isso explica porque o sexo é assim do popular Não mais, estou indo embora Não mais, estou indo embora Não mais, estou indo embora Não mais Não mais, estou indo embora 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 Aê! Coisa boa É! Viu fazer ramalho? Viu pro rock? Salve, salve, salve!